Olá, interrompemos a programação e vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, o porta-voz da Presidência da República conversa com jornalistas. Estivemos no Rio de Janeiro, hoje em Macapá, e na medida do possível, como eu já vos adiantei, sempre que ocorrer um grande evento, nós vamos nos predispor a vir aqui, aclarar e aumentar o cabedal de conhecimento de vocês. Viaja ao Rio de Janeiro e a Macapá. Rio de Janeiro. Então, o Presidente da República participou de evento previamente programado do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil. Integraram à comitiva o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o senhor presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e parlamentares da bancada evangélica, dentre outras autoridades. na ocasião, o pastor John Raji fez um belo, uma bela de uma palestra, vocacionada para aquele público, atendendo à solicitação do pastor Silas Malafaia. Viagem a Macapá. Então, o presidente, como vocês sabem, está buscando menos Brasília e mais Brasil, aproximando-se dos municípios, dos estados. E essa viagem a Macapá vem ao encontro dessa sua percepção. O presidente participou, na manhã de hoje, da inauguração do novo Terminal de Passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá, Alberto Alcolumbre. Eu vos trago alguns dados. Naturalmente, vocês já devem ter tido acesso a alguns deles. Então, o terminal passou de 800 mil pessoas ano, a sua capacidade, para 5 milhões de pessoas ano. Há uma esperança, sob o ponto de vista da infraestrutura, de que aquele aeroporto se torne um hub internacional. Pelo seu posicionamento, atendendo a América Central, atendendo a América do Norte e atendendo a Europa. Ajuda, naturalmente, a aumentar a integração daquele estado, daquela cidade, aumenta o turismo na região e, com consequência de tudo isso, o comércio. Um outro tema que nos parece importante trazer a apreciação de vocês é essa questão relativa à política de preços do óleo diesel. Por princípio, o senhor presidente da República entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberto, sujeita às regras de mercado, não deve sofrer interferência política em sua gestão. Aliás, uma das razões para a crise que vimos ocorrer em governos passados e que quase destruiu aquela empresa, no entanto, em face do impacto sobre a população do ajuste anunciado, cerca de 5,7%, ele recomendou aguardar a implantação e convidou ministros ligados à área e uma equipe técnica da Petrobras para comparecerem ao Palácio do Planalto na próxima terça-feira com o intuito de discutir os aspectos técnicos da decisão. O Ministério das Minas e Energias emitiu uma nota acerca da situação que se encontra postada já no site do Ministério. Ainda sobre a marcha dos prefeitos, o presidente considerou essa atividade fundamental para aumentar a autonomia dos estados e municípios por meio do pacto federativo. Essas instâncias administrativas têm melhores condições de decidir sobre onde aplicar os recursos públicos. Os prefeitos são vitais para a resolução de diversos problemas da população. Afinal, nós vivemos nos municípios. A intenção do governo de majorar, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, a distribuição de recursos pela União ao fundo de participação dos municípios, seguindo o lema Mais Brasil, Menos Brasil. Ainda sobre o tema que lidera as ações do nosso governo, a nova Previdência. O presidente acredita, confia, que os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso farão as coordenações necessárias para convencer e mobilizar os deputados, agora, nessa primeira fase, para a importância, tão pronto quanto possível, da aprovação do relatório do deputado Marcelo Freitas na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na próxima semana. Então, é um processo que os senhores vêm acompanhando, que a sociedade está debruçada sobre ele, e quanto mais rápido essas fases regimentais forem alcançadas, mais rápido o Congresso, inicialmente a Câmara e depois o Senado, terão oportunidade de trabalhar sobre a proposta, corrigi-la, se acharem que é o caso, colocando, por fim, a sua firma num documento e propiciando ao nosso país a capacidade de alavancar-se rumo ao futuro. Eram essas as minhas primeiras ideias. Eu me coloco à disposição de vocês para as perguntas. Boa noite, general. Matheus, Rádio Gaúcha e Zero Hora. Como vai? Qual o seu nome? Desculpe. Matheus. Matos? Matheus. Tá bom, Matheus. General, o governo, diante dessa atitude do presidente de suspender o aumento do diesel, vai fazer algum comunicado para esclarecer essa atitude, além do que o senhor está trazendo aqui? E preocupa o governo o impacto que teve na Bolsa agora, a queda da Petrobras de 8%, perda de valor de mercado superior a 30 bilhões de reais? E lhe pergunto também se o governo pode garantir que não vai fazer novas intervenções, que segue com essa ideia de não intervir na Petrobras, apesar da atitude de hoje, ou se, diante de um novo aumento, pode novamente tomar a mesma atitude. Obrigado. As ações decisórias sobre esse processo estarão confirmadas e consignadas na terça-feira, após a reunião com os ministros da área e os técnicos da Petrobras. Mas eu gostaria de reafirmar uma das frases que eu há pouco vos localizei. Por princípio, o senhor presidente da república entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberto, sujeita às regras de mercado, não deve sofrer interferência política em sua gestão. Porto a voz, boa noite. Talita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Talita? O presidente disse em Amapá que ele não entende de economia, que ele já tinha dito isso. Eu queria saber se essa decisão tomada ontem à noite de ligar para o presidente da Petrobras foi tomada de acordo com a equipe econômica. O ministro Paulo Guedes foi consultado para isso? O nosso presidente vocalizou lá em Macapá que entendeu que seria necessário reunir-se com a equipe com a equipe técnica da Petrobras, com o próprio presidente da Petrobras, com ministros da área para discutir especialmente este momento que nós estamos a viver. E foi isso. Ontem ele conversou com o presidente da Petrobras. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Como vai, Rodolfo? Tudo ótimo. Porta-voz, por gentileza, eu queria saber primeiro quais serão esses ministros com que o senhor presidente da república irá se encontrar na terça-feira, é a primeira pergunta. Basicamente o da infraestrutura e das minas e energia, mas outros que ele entender até aquela ocasião serem necessários para o compartilhamento da decisão. Agora, a segunda pergunta, porta-voz, por gentileza. Na última paralisação dos caminhoneiros, eles paralisaram e disseram que tentaram contato com o governo várias vezes, do então presidente Michel Temer. A pergunta que fica é se, como a gente está falando sobre reajuste do óleo diesel, que é muito sensível nessa categoria, eu gostaria de saber se o presidente Michel Temer mantém conversas com os caminhoneiros, ou se não mantém, pretende chamá-los para conversar. Presidente Jair Bolsonaro. Desculpa, Jair Bolsonaro, desculpa, desculpa, mil desculpas, porta-voz. Se ele pretende conversar, o presidente Jair Bolsonaro pretende conversar com os caminhoneiros. E a última pergunta é sobre a reunião com o ministro Ernesto Araújo, se foi para tratar sobre a PECS, se já tem sucessor, algum sucessor do presidente Mário Vilalva, se é algum embaixador, enfim. Com relação à sua segunda pergunta, que se trata da questão dos caminhoneiros, o presidente tem preocupação intensa de encontrar equilíbrio no relacionamento com essa classe que é fundamental para o nosso país. Ele não avançou, para mim, como porta-voz, nenhuma iniciativa de encontrar-se com líderes dessa categoria, não obstante, não fecha a porta. E mesmo antes, nós temos outros ministros que já vêm estabelecendo esse relacionamento, já vêm encontrando pontos de conexão entre propostas e possibilidades do governo. Hoje à tarde, o nosso presidente encontrou-se com o chanceler para tratar de assuntos referentes àquela pasta. Naturalmente, um dos assuntos foi a APEX, essas últimas ações desencadeadas na APEX, mas não me adiantou nenhuma outra informação que eu pudesse, a tempo, trazê-la à apreciação de vocês. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Como vai? Eu queria esclarecer duas coisas. Mesmo depois de ter falado com o presidente da Petrobras, o presidente não falou ainda com o ministro Paulo Guedes sobre essa questão do diesel. E a segunda pergunta, eu queria saber qual foi a avaliação do governo e do presidente especial sobre a perda de valor de mercado da Petrobras hoje, que chegou a 34 bilhões de dólares. O presidente não me comentou se fez alguma conexão, alguma ligação com o ministro Paulo Guedes. E com relação a essa questão do mercado, nós vamos evoluir para retomarmos o voo de forma bastante sustentada a partir da terça-feira e em decisões posteriores do governo. Porta-voz Isabela Macedo, do Metrópolis. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira é, na semana que vem, após a reunião, na terça-feira, já sai o resultado, se ele vai aumentar, se vai continuar da mesma forma, sobre o preço do diesel? A reunião, por princípio, é para tomar uma decisão, mas se dela exigisse um aprofundamento de alguns dados, naturalmente não será na terça-feira o resultado final. A segunda dúvida é, o presidente só falou apenas com o presidente da Petrobras e com mais ninguém da equipe econômica. Que ele me comentou, sim. Pode ser que ele tenha falado com outras pessoas, mas ele me fez esse comentário. Com mais nenhum ministro, só com o presidente. Que ele me comentou, sim. Obrigada. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Bom, Gustavo. Eu queria saber se houve um alerta do GSI de que seria impossível conter uma eventual greve de caminhoneiros caso houvesse esse aumento, esse reajuste no óleo diesel. E, sobre outra questão, lá em Nova Iorque, o Museu de História Natural se manipula... Vou responder a primeira. Você está solicitando que eu abra os estudos de inteligência do Planalto para vocês. Não tenho condições de fazê-lo. Segundo tema. O Museu de Nova Iorque, o História Natural, onde vai acontecer um evento em homenagem ao presidente, dia 14 de maio, manifestou preocupação com a presença dele, o fato de ele ser homenageado lá, num evento externo e privado, como eles disseram, e o prefeito de Nova Iorque hoje se manifestou chamando o presidente Bolsonaro de um homem perigoso. O Planalto, o que o Planalto achou dessas manifestações e o presidente pretende ir a esse evento? O presidente se sentiu honrado com a premiação da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Os aspectos administrativos relativos à realização da premiação fogem da alçada dos homenageados. não é o caso especificamente e especialmente do presidente. Foge da alçada dos homenageados. O presidente não comentará nenhuma fala de qualquer que seja autoridade que não lhe tenha sido dirigida diretamente. Próxima pergunta. Oi, Daniela Librande da Folha de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta, porque esse não foi o primeiro reajuste que a Petrobras fez esse ano. Por que o presidente ia ter, sei lá, sentiu a necessidade agora de entender a política de preço? E a segunda coisa é, enfim, essas mobilizações dos caminhoneiros são umas, elas vêm sendo ameaçadas há bastante tempo. O governo teme ficar refém desse tipo de ameaça? Como ele avalia isso? A questão da política de preços de óleo diesel, por princípio, o senhor presidente da República entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberta, sujeita às regras de mercado, não deve sofrer interferências de política em sua gestão. O governo não é refém de ninguém. Ele está aqui representando a sociedade, conduzir o país pelos rumos e para os rumos para os quais a sociedade deseja, não rumos transversos e equivocados do passado. Porta-voz, Cintia, da TV CNT. Tudo bem, Cintia. Tudo bem. Porta-voz, além de conter o reajuste do diesel e daquelas medidas já anunciadas, como cartão caminhoneiro, o governo estuda outras medidas, enfim, para conter essa possível greve dos caminhoneiros? Sim, o governo já tem apresentado à categoria, mas, na verdade, mais do que a categoria, as suas preocupações com o assaltamento das principais rodovias, no caso dos caminhoneiros, a posição de postos de descanso ao longo, particularmente, das rodovias federais, essas questões de reajuste dos preços de combustível, estendendo desde 15 até 30 dias, o cartão do caminhoneiro que vai facilitar a manutenção por parte dos caminhoneiros e mesmo a aquisição do óleo diesel ao preço contratado no momento do frete. Então, são fatores, são eventos, são ações do governo que demonstram claramente que nós estamos caminhando lado a lado com a sociedade, os caminhoneiros são parte dessa sociedade, para nós conseguirmos cada vez mais avançar economicamente. E não merece avançarmos aqui sob aspectos históricos da decisão de nós termos como principal modal de transporte a rodovia. E o presidente Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, vem tentando que a interligação dos modais possam compensar essa grande quantidade de transporte por meio rodoviário. Então, nós temos agora a Ferrovia Norte-Sul, nós temos a possibilidade de que essa interligação BR-242, Ferrovia Norte-Sul, BR-163, os portos lá em cima do Maranhão, e aí quando nós falamos de porto, nós vamos incluir a cabotagem e a navegação de longo curso. Então, toda essa interação é para nós aumentarmos a possibilidade de colocar no mercado a preço competitivo as nossas commodities, mas não exclusivamente as commodities. O pensamento maior do nosso governo, do presidente Jair Bolsonaro, é aliar a esse processo de exportação via commodities, também agregar conhecimento, ciência, tecnologia e inovação a tudo aquilo que a gente colocar no mercado externo. Nós temos uma potencialidade estupenda, nós temos mentes brilhantes aqui no nosso país, por que não utilizá-las em prol da nossa sociedade? Porta-voz, boa noite. Cariane, da Rádio Nacional, da IMC. Tudo bem, Cariane? Tudo bem, porta-voz. A CCJ pode votar semana que vem a PEC do Orçamento Impositivo? E eu queria saber se o governo teme algum tipo de atraso no calendário da reforma, porque depois, se eles ficarem lá, for para a CCJ o orçamento, pode atrasar, depois vem feriado, pode esvaziar aí o Congresso. O governo está acompanhando? Claramente nós estamos acompanhando, os nossos líderes se fazem presentes todos os dias, mas nós temos que entender que a dinâmica das votações do Congresso é de responsabilidade do próprio Congresso. Claro que se nós pudermos caminhar em paralelo, codo a codo, com cada uma dessas resoluções, melhor seria para o governo, para que nós chegássemos o mais pronto possível com isso solucionado. E aí, bom, nós temos descortinado uma estrada que nós temos responsabilidade de pavimentar, uma estrada para o futuro, um futuro dinâmico de bem-estar social da nossa sociedade, do povo e da gente verde e amarela. Boa noite, porta-voz. A Luciana Verdolim da Jovem Pan. Tudo bem, Luciana. E não ficou muito claro, por favor, essa questão da interferência política. Qualquer decisão que seja tomada depois da reunião de terça-feira, não seria uma interferência política na política de preços da Petrobras? O presidente da República, como responsável e entendendo as demandas da sociedade, precisa conhecer dos detalhes das decisões técnicas. Obviamente, conhecer não significa ingerir politicamente sobre a atividade que é de responsabilidade da Petrobras. Boa noite, porta-voz. É Pedro, da Agência Brasil. Ainda sobre esse assunto, o presidente disse lá em Macapá que ele quer conhecer de fato o que construiu essa decisão do reajuste e se ele se sentir convencido ou não, ele tomaria uma decisão. A minha pergunta é, nessa reunião, o presidente vai decidir sobre se mantém ou não o reajuste após ouvidos os ministros e os técnicos da Petrobras e também será discutido nessa reunião alguma eventual, poderá ser discutido nessa reunião alguma eventual modificação nesse plano de preços da Petrobras, na política de preços da Petrobras? Eu repito que a reunião tem por finalidade identificar aspectos técnicos da decisão, assim o nosso presidente entende e assim ele atuará na reunião da terça-feira. Qualquer outro pensamento, outra ilação a respeito do que poderá vir a ocorrer e naturalmente não ocorreu, é apenas questão futurística. Boa noite, Porta Voz, Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Porta Voz, desculpa, só insistindo mais uma vez, nunca se discutiu a questão de política de preços da Petrobras publicamente? Não, realmente nunca se discutiu, se impunha, é diferente. O presidente Jair Bolsonaro, ele não impõe, ele discute, ele busca as informações. Mas essa discussão, essa interferência dele já não se caracteriza uma ingerência política? O senhor insiste que não caracteriza ingerência política na política da Petrobras? Caracteriza a necessidade do dirigente do poder executivo identificar quais são os aspectos que levam tecnicamente essas decisões que são tão importantes para a sociedade. Paz e bem. Nós acompanhamos ao vivo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que conversou com jornalistas em Brasília. Continue agora com a programação da TV Brasil. Música 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 Música